E aí pessoal, hoje nós vamos aprender a música da Gabriela Gomes, Deus Proverá Nós vamos usar apenas 4 acordes, vamos começar aqui em Mi menor E vai ser muito, muito, muito fácil, daqui a um pouquinho você está tocando essa música, ok? Vamos lá, agora! Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá, minha fã será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, minha fã será recompensada E o meu Deus não falha Eu vim pela vista, não Eu vim pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, então Vem o socorro, então Deus proverá 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 Mesmo se eu me pergunto enxergar Mesmo falho vai andar Sobre as águas Deus proverá Quando a gente amanhe a faltar Quando minha filha escoltar Deus proverá Deus proverá Mesmo se eu me pergunto enxergar Mesmo falho vai andar Sobre as águas Pessoal, então hoje nós aprendemos a música da Gabriela Gomes Deus proverá Eu quero que você treine bastante Desenvolva as suas habilidades Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com seus amigos Se você não assistiu as outras aulas Volta lá Nós temos diversas aulas Desde as primeiras notas musicais Dó maior Até as grandes apresentações Temos aulas de falar em público Arte de falar em público E temos aulas de técnicas vocais Ensinando você a cantar Utilizando seu diafragma Sem forçar a garganta E fazendo excelentes apresentações Ok? Espero você nas próximas aulas Um abraço E até lá Tchau Tchau